Fala galera, eu sou Elenilson Matias e vamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com Grims Racing, dando continuidade aqui no modo carreira que a gente estava, então vamos ver, faz uns tempinhos que eu não venho, eu estava jogando muito Project Cars 2, então vamos ver o que temos para fazer aqui, então a gente tem o evento de academia, a gente tem que cair no máximo duas vezes, cruzar a linha de chegada na posição 3 e obter o tempo inferior a 8h28. É bem difícil, eu lembro que da outra vez que eu fiz esse evento, eu sofri para conseguir, então bora lá, vamos ver o que dá dessa vez, ver se eu consigo. O problema está aqui, é na chuva, então até a gente acertar tudo, bora lá, vamos colocar o final de chuva, lógico, garantir aqui, vamos gerenciar o combustível. Vou colocar aqui, sei lá, vou colocar 3, 3 litros, tá bom, e paitiu, corrida. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 E aí conseguimos é isso pessoal consegui eu não falei muito porque precisava de muita concentração vocês viram que eu ainda cai uma vez e levei uma punição de um segundo e era para fazer elas fazem oito e vinte e oito então eu fiz em 7 e deixa eu só não sei se vai tá aqui o tempo mas conseguiu o capacete de ouro e conseguir os três créditos lá da equipe e eu ver se tem aqui não tem um tempo que eu fiz mas consegui as três no modo aspirante né com a física realista nem eu tô acreditando como eu evoluí nesse jogo não é isso espero que tenham gostado do vídeo se gostou clica no curtir e se inscreve no canal se não for inscrito até o próximo vídeo abraço